Seu filho, 35 segundos família Aí, já vim de antes, só porque eu acho que é a última rodada, certo? Isso é roda cultural, batalha do punk, o que vocês querem ver? Sander! Isso é roda cultural, batalha do punk, o que vocês querem ver? Sander! Ei, ei, por que o bagulho? Mas já tá na casa, quem que tá aí, pô? É o bicho, aí quem? Babuizão, que tá doidão mesmo, mano Aí, é desse jeito, vem que vem Aí, papi, te tá tranquilão, meu maluquém Hoje você vai morrer, morre, prova que tem ninguém Cê tá fudido, eu sou da cidade maravilhosa Hoje cê morre, a sua morte vai ser cabulosa Eu vou tá lá, olha só, tu não deu um vacio O meu cão entra na mente, vai te aturar o cochilo Aí, cê tá fudido, mano, eu dilato a pupila dos caras que tão entendendo Meus versando, versando, eu vou te explicando Por cima de tu, eu vou te pudei, mano, eu vou te atropelando Se tiro de cima do trilho, eu te humilho Por isso que nessa batalha, mano, tu nem é meu filho Nem é meu filho, nem dá esse papo Porque cê tem cara de otário daqueles caras que é o papo Aí, na boa, papi, é Nessa carinha de mulher, você tem medo de ir na ralé Cê chega na mulher, ela fala que não Cê fica olhando assim, vou lá, mano, eu não vou não Tô com vergonha, hoje tu não assanha O mofo vai te meter a porrada, eu gosto de tomar daqueles caras que é laçanhas E te chamar eles animais, né? Cê tá ligado? 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 Acha que já novo e que não entra na minha mente Por isso que você não vai precisar Que o Brasil é manifesto, mas a gente tem que preservar E aí, pra caralho, né? Caralho, você é um ator 1, 2, 3, 4 45 segundos aqui em cima Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamo ver aqui, mano Aí, aí Caralho, é puta que pariu Aí, com quem ficou? Puta que pariu Ele flipando, parece até que tava chupando, né? Que xiu Porra, que nada Tô flipando, é uma merda Já tô dizendo, mano, que torre meu muito lerda Olhando no olho, você já treme Já tô vendo a sua alma fugir Não consegui me ferir É só de olhar no olho, mano Não tenta te ouvir, tá te ouvindo Hoje eu quero te tirar, caralho Eu tô tentando Crisão, crisão, crisão Crisão, crisão Crisão, crisão Crisão, crisão Tu me dá pra ir Eu já te matei Mas o que tu vai Apanha que panderam de pagode Tu tá fudido Hoje tu a fonte se feca Hoje tu apanha mais que panderam Na santa do zero Se tá fudido, mano Aí, é sim Tu vai cag Hoje tu apanha mais que tomo Já tava aqui Se esconde meu caralho, se esconde meu caralho Aí, mano, quem tá aqui, mano, morreu Barulho, bopou, quem tem frio, a rima do meu mano, morreu Tô indo, quem já chegou, a rima do MC, quem? É possível, quem? MC morreu MC morreu MC morreu MC morreu MC morreu MC morreu Ai branquinho, tu vai é passar mal Hoje você é aquele doze no time E sempre morre o final Ai tu é um comédia, hoje eu te desacato E eu sou o vilão que amando e vou lá e te mato É que o delegado, o mistério é de verdade Até morro no final, tu já morreu na verdade Paií, eu vou nascer o orde Vou te dizer, mas eu ressuscito as tiras e quero cuscar você Hoje muita gente tem o lugar reservado a um caixão Foi ressuscitar, ó, sem lhe corritta barinha Mas até tu reviver, essa vitória já foi minha Cê tá ligado todo, é ele de perdão Mas tu bateu de frente, então agora eu só revise, que tu deu Aí, a vitória da vida é tua, mas hoje o norte te mata e você se situa A voz é até tua, aí tu vai morrer, a vitória é sua, mano, isso não é você Tô ligado, né, mano? Agora tu reto pela mão Tu vai me bater, te bota a escada mesmo que eu Tua brilho é muito louco, então aprende seus olhos Aí, fica da sua cor, eu honro o meu vento, tô preto, porra, sair é pelo amor Tu não, eu não quero ser broso, mas tudo bem, eu tenho pra vocês, do mesmo assim eu te espanto Aí, para de puxar pra você, do racial, aqui o menor só usa o intelectual Você é um boçal, tu não passa de um animal, tu é aquele ver de rebola, bunda na central Então, a última batalha da primeira fase, sorte já queira Primeira batalha da 2010, acho que ficou pessoal Beja, 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 beja Eu sou um homem, 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 eu Tchau.